Você tem network? E você sabe fazer esse network trabalhar por você? É sobre isso que nós vamos falar hoje no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix. A sua loja com mix de conforto e camp, marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda aos seus pés. Café Corporativo aqui no Canal 25. Hoje nós trouxemos aqui no nosso programa um especialista em networking, que é o Tiago Ferraro. Obrigado por ter vindo, Tiago. Obrigado por você, Guina, pelo convite. Quanto tempo faz que a gente já se conhece? Há uns sete anos. Ah, por aí, né? Por aí. Sete eu não digo, acho que um pouco menos, uns cinco, seis anos, acho. Nós nos conhecemos quando... fazendo networking. Exatamente. Num grupo de networking. Exatamente. Isso, fomos parceiros. E interessante é isso, né? O networking proporciona relações para toda a vida, né? Que vai ficando. Que vai ficando. Pois bem. O Tiago Ferraro, além de ser especialista em networking, o Tiago tem uma carreira internacional, né? Já trabalhou muito viajando. Chegou a trabalhar no exterior também, né, Tiago? Trabalhei um pouquinho, sim. Trabalhei em quais países? Ah, em vários. Eu já trabalhei em eventos na Holanda, na Bélgica, na França, Argentina, enfim, são diversos países. Muito bom. O Tiago Ferraro, ele é formado em administração de empresas, ele tem MBA em gestão hoteleira, ele é pós-graduado em gestão empresarial e é fundador da rede de negócios empresariais, que é o RNE, e especialista em networking, certo? Tiago, eu te pergunto, o que é o tal do networking? Vamos lá, Guina. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o networking. O networking, ele é uma palavra que tem dois sentidos e que juntos formam uma maneira de se relacionar com outras pessoas. Existe um networking que a gente pratica diariamente, que a gente nem sabe que a gente pratica, como por exemplo, quando a gente vai ao posto de gasolina e fala bom dia para o frentista, ali nós já estamos praticando networking. Quando a gente se relaciona a nossa empresa com os nossos colaboradores, ali nós já estamos fazendo networking. Mas existe o networking profissional, que é quando eu ativo a minha rede de contatos ou o meu network para que eles possam trabalhar a meu favor. Então é sempre pensando primeiro no meu parceiro para depois eu receber algo em troca disso. Então resumidamente o networking é isso, é ativar a sua rede de contatos para que ele possa falar por você, defender o seu negócio. Ou seja, networking é fazer relacionamento. Criar relacionamentos sustentáveis. Quando eu faço amizade com o meu vizinho, eu estou fazendo networking. Você está fazendo networking, mas você está fazendo networking pessoal, né? O networking profissional é quando você canaliza isso para a geração de negócios. Agora, é justamente nesse momento onde eu tenho um networking pessoal, é que eu utilizo isso para a minha profissão para fazer negócios. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida que sim. Ou seja, o seu vizinho que você citou, provavelmente ele é proprietário de alguma coisa, ou ele é colaborador de alguma empresa, ou então ele compra e vende alguma coisa que pode ser do seu interesse ou de interesse de alguém da sua equipe, por exemplo, de networking que você participe. E aí quando você trabalha em prol deste seu parceiro, você desperta um sentimento de cara, te devo uma e vou trabalhar por você agora também. Então, resumidamente, o networking é isso. É você fazer com que pessoas, parceiras, trabalhem a seu favor para que vocês consigam juntos conquistar um objetivo em comum. Antigamente a gente morava em casas, na rua, tinha o vizinho, tinha o muro, emprestava açúcar, né? Isso era um networking. E muito acontecia no passado do vizinho encontrar um emprego para o outro. A gente falava assim, arruma um emprego para mim lá na sua empresa. Isso já era o networking da época? Já, já era. Naquela época era o networking da época, né? Naquela época não existia ainda essa forma de se pensar o networking de maneira a canalizar as energias, as forças para se gerar negócios. Então, naquela época, este era o networking. Tiago, o que você está dizendo é que depois de um tempo alguém teve a ideia de criar estratégias para aumentar o networking, é isso? É isso mesmo. Essa estratégia foi criada focando a geração de negócios. Ou seja, empreendedores, empresários, pessoas que têm alguma coisa que precisam vender, elas se reúnem para a troca de indicações de negócios. Ou ferramentas. Ferramentas, exatamente. Então, Tiago, me dá um exemplo de uma ferramenta de networking profissional. Legal. Uma ferramenta de praticar o networking profissional é participar de equipes de networking. Essas equipes, elas se reúnem semanalmente para a troca de indicações de negócios. Mas, é importante dizer que essa troca de indicações de negócios, ela acontece através de um tripé, que a gente chama um tripé do networking. Primeiro eu vou conhecer o que você faz, depois eu vou confiar naquilo que você faz, e o meu sentimento, a minha, na verdade, obrigação ali, é preservar a minha reputação. Então, este tripé, ele funciona com conhecimento, confiança e a reputação preservada. Que é o que faz a rede. Que é o que forma a rede, exatamente. Tá. E falando em rede, você hoje é o fundador da rede de negócios empresariais, que é o RNE. Isso. O RNE, ele é um grupo de networking nesse modelo que você está dizendo? Ele é um grupo de networking nesse modelo, que hoje funciona em várias cidades, e nós atuamos aí para desenvolver a possibilidade, a oportunidade de negócios para vários empresários. Hoje a gente está falando em 280 empresários. Você consegue me dar algumas características de um grupo de networking profissional como o RNE, por exemplo? Como que funciona? Qualquer pessoa participa? Quanto mais gente tiver num grupo como esse, melhor ou eu tenho algum tipo de critério? Vamos lá, tem critério sim, né? Primeiro que você tem que ter um CNPJ. Tá. Segundo que existem limites de participação nessas equipes, né? O que você quer dizer com limite? Limites de quantidade de empresários, que é de no máximo 35 empresários. Por que isso? Porque nós já tivemos experiências em equipes de networking com mais, com quase 70 empresários, onde não se gerava negócios. E nós fomos descobrir que não se gera negócios, porque não é a quantidade que faz a diferença, e sim a qualidade do empresário que participa. A reunião se torna muito cansativa e isso faz com que ninguém preste atenção no que está acontecendo. Exatamente. Então, as nossas reuniões, elas permitem no máximo 35 empresários por reunião. E qualquer tipo, qualquer segmento, por exemplo? Qualquer segmento. Qualquer segmento, mas eu diria para você que hoje 95% das empresas que compõem o RNE são prestadores de serviços. Então, são contadores, imobiliárias, palestrantes, empresas de treinamento. Basicamente, esse é o perfil de empresários que compõem a RNE. É claro, existe comércio também, tem indústria também que participa, mas o CERN ali está na prestação de serviços. Vamos imaginar que eu tenho aí uma transportadora, eu posso entrar no grupo. Com certeza. Com certeza. Mas daí o sujeito aqui do lado também tem uma transportadora. Como que funciona? Legal. Aí a gente vai direcionar para uma segunda equipe de network, porque a gente não permite a concorrência. Por que não pode ter duas empresas no mesmo segmento ou no mesmo grupo? Porque não faria sentido. Eu explico o porquê. Imagina então que o Agnaldo participa com uma transportadora e uma outra empresa X participa com uma transportadora. E eu tenho uma demanda para uma... Você tem um amigo, por exemplo, que precisa de uma transportadora nova. Exatamente. Aí eu indico para quem? Eu indico para o Agnaldo ou indico para essa outra empresa? Então, imaginando que eu indique para essa outra empresa, como que fica a minha relação com o Agnaldo? Ela já fica estremecida. Ela já não... A base que é a confiança, ela já não consegue firmar, né? Então, por esse motivo, a gente permite apenas uma empresa por segmento. Legal. Então, quer dizer, se eu ingresso num grupo de networking hoje, nesse modelo do RNE, eu estou sossegado ali, não tem outra pessoa que faça a mesma coisa que eu. Você pode ficar absolutamente tranquilo, porque se eventualmente vier, a primeira pessoa que será consultada será você mesmo. Ou seja, ele pode participar ou não pode? Você permite ou não permite? Porque existem aí também algumas ramificações dentro do mesmo segmento, né? Advogados, por exemplo, tem advogado que é especialista na área tributária. E você tem advogados que são especialistas em direito previdenciário. Então, você pode compor, mas sempre quem dá a palavra final é o advogado que já está na mesa. Ou seja, é o membro que já participa da mesa. Onde ele avalia se a chegada desse outro colega traria mais negócio. Por exemplo, aquele sujeito lá, ele não trabalha aquilo que eu trabalho. Então, toda demanda que surgir para ele, ele vai passar para mim. Isso é bom. Sim, porque daí você forma segmentos e sinergia, né? Então, você cria essa sinergia, trabalha na mesma área, mas em áreas diferentes, trabalha no mesmo segmento, mas em áreas diferentes, então isso é permitido. Legal. Vamos fazer um intervalinho, porque no segundo bloco eu quero falar sobre o funcionamento de um grupo, como que é a dinâmica do dia a dia, tá? Vamos conhecer o nosso patrocinador aqui, a Comfort Mix, que é um novo patrocinador do Café Corporativo. Presta bem atenção aí você que curte uma moda, que curte modernidade e conforto. Olha lá. Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você consumidor que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com o nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananquin, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping, Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com mix de conforto. Tiago Ferraro aqui no Café Corporativo. Voltamos aqui para falar sobre redes de networking, sobre os grupos de networking. No caso, a RNE, que é a menininha do Tiago. Foi a sua cria, né, Tiago? Minha cria, minha cria. Quando que surgiu a RNE? Há exatamente três anos. Três anos. Aliás, vai ter uma festa agora, né? Uma festa. Vai ter uma festa no dia 10 de outubro. Uma festa para quase 300 empresários. Em Americana? Em Americana. E tem como o nosso telespectador participar? Se quiser. Com certeza tem. Com certeza tem. A gente pode deixar o link aí depois do... Então, vamos colocar na tela aqui... Isso. Para que esse nosso telespectador possa conhecer um pouquinho melhor. Sim, pode visitar, com certeza. Com certeza. Agora, deixa eu te perguntar. Como que funciona? Como que é a dinâmica dessas reuniões de networking? Elas são de manhã, à tarde, à noite? Não existe impedimento de se fazer de manhã, ou à tarde, ou à noite. A maioria das nossas reuniões são pela manhã, né? Elas começam às 8 da manhã e vai até 9 e meia. E essas reuniões, elas acontecem em várias cidades. Piracicaba, Campinas, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, enfim. São várias as cidades aí que a gente participa. E a dinâmica é muito simples, né? A dinâmica é você vender o seu negócio por 60 segundos. 60 segundos. Exatamente. Como que funciona? Tem uma mesa e as pessoas se levantam e falam do seu negócio? Exatamente. E às vezes elas me perguntam assim, pô, mas eu vou falar toda semana? 60 segundos do meu negócio? Sim, porque cada semana você vai trazer algo diferente pra falar. Ah, eu não falo a mesma coisa. Não, você não fala a mesma coisa. Por exemplo, paralelamente ao R&E, eu tenho uma agência de comunicação. Então eu posso trazer uma semana sobre o marketing digital, na outra semana sobre sites, na outra semana sobre SEO, enfim, eu posso trazer várias situações, né? Então é isso que a gente recomenda, né? Que cada um traga semanalmente algo diferente do seu negócio. Então, durante 60 segundos, ele fala sobre o seu negócio, traz ali um case de sucesso, pede uma indicação de negócios. Quanto mais assertivo for, maiores são as oportunidades. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta crítica. Você acredita que 60 segundos é suficiente pro sujeito falar da empresa dele? Não parece muito pouco? 60 segundos é mais do que suficiente, Aguinaldo. Pra você falar do seu negócio, pedir indicação de negócios também. Eu lembro sempre que lá nos Estados Unidos, uma das Big Four, é pra você chegar do térreo até o 18º andar, onde ficam os diretores e a presidência, você leva exatamente 60 segundos se ele não parar em nenhum andar. E muitas vezes você quer ter a oportunidade de falar com o diretor, e você tem esses 60 segundos. É o que a gente chama de pitch elevator, né? Então, dali surgiu, então, esse trabalho de falar do seu negócio durante 60 segundos. Aprimorar o seu discurso por 60 segundos. É mais do que suficiente pra você conseguir passar a mensagem que precisa e, ao mesmo tempo, receber depois a indicação do seu parceiro. Eu acho interessante, porque eu tô falando isso pra você, mas, na realidade, eu conheço muito bem grupos de networking, eu sei o quanto que 60 segundos é extenso, é tempo, basta ter estratégia, mas eu tô perguntando até pra que você tenha a oportunidade de responder, né? Você sabe que muita gente, Aguinaldo, não consegue falar, parece pouco, mas muitos empresários têm dificuldade em completar os 60 segundos. Ou seja, termina antes? Termina antes. Termina com 40, 45, 50. Então, a gente treina esses empresários pra que eles cravem os 60 segundos, né? Porque esse é o objetivo. Ou seja, tem uma metodologia também, tem o início, o meio, o fim. Tem uma metodologia, tem uma metodologia, a gente chama de estrutura de speed show, né? Pra que você possa, durante esses 60 segundos, tirar o melhor proveito e passar a mensagem que precisa ser passada. E eu acho interessante, até uma coisa que a gente tava falando no intervalo, enquanto a gente assistia aqui o nosso comercial da Comfort Mix, a gente pensava assim, poxa, uma empresa coloca uma publicidade na televisão de 30 segundos. Em 30 segundos, ela consegue passar uma mensagem que, obviamente, não apresenta todo o negócio dela, mas consegue fazer com que o nosso consumidor, nosso telespectador, fique curioso, interessado, né? Que ele tenha a curiosidade de falar assim, poxa, eu quero ir nessa loja pra conhecer mais, né? Pra televisão, por exemplo, 30 segundos é uma eternidade, né? Então, como a gente passou agora aqui o intervalo da Comfort Mix, né? Então, a mensagem é passada, né? Então, 60 segundos é o dobro disso, pra você falar com empresários que vão vender o seu negócio. Entenda uma equipe de networking como um braço comercial da sua empresa. Então, hoje, quando eu participo de uma equipe de networking com outros 35 empresários, eu entendo que eu tenho 35 vendedores do meu negócio. Ou seja, é a expansão da minha área comercial. E funciona? Dá resultado? É, funciona muito, funciona muito. Funciona muito. Hoje, 70%, falando do meu negócio, né? 70% da agência de comunicação, ela é vendida dentro de equipes de networking. Ou seja, então, quer dizer, quando eu tenho pessoas que conhecem o meu negócio, essas pessoas saem no dia a dia delas atentas às oportunidades que vão surgir diante daqueles outros 34 empresários. A gente diz, Agnaldo, que a mágica acontece lá fora e não dentro da reunião. Ali na reunião a gente só aplica uma metodologia, mas a mágica acontece lá fora. A mágica acontece quando eu estou diante do meu melhor cliente, quando eu estou diante do meu fornecedor ou da minha família. E quando alguém fala pra mim assim, Tiago, eu preciso de uma contabilidade porque eu estou com dificuldade com a minha contabilidade atual. E é quando eu tenho alguém pra indicar. Porque eu fui treinado, o meu ouvido ficou seletivo. Porque semanalmente me passaram informação do que eles fazem e tudo mais. Então esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. É treinar o nosso parceiro pra ele vender lá fora o meu negócio. Bom, agora outra coisa. Eu percebo que nos grupos de networking, a gente ouve muito uma mesma crítica dos nossos colegas networkers. do tipo, poxa, eu não tenho tempo pra ficar visitando todo dia. Porque assim, tem diversos segmentos distintos. E alguns profissionais, que são profissionais liberais, que são profissionais de relacionamento, o trabalho deles já é fazer relacionamento. Quer dizer, o sujeito acorda de manhã e ele, muitas vezes naquele dia, ele não tem uma execução de trabalho, ele vai vender, ele vai prospectar. O que é prospectar? Visitar pessoas. Então ele já faz isso naturalmente. Enquanto que o outro, né? Não. O outro tem um comércio que ele tem que chegar cedo, abrir. Ele, muitas vezes, tem demanda pra atender. Ele não consegue ficar visitando seus parceiros. Como é que funciona isso? O grupo de networking também não é uma, muitas vezes, uma responsabilidade a mais que esse empresário assume e depois pode não dar conta? É legal você ter tocado nesse assunto, Guina. Porque um dos motivos da gente fundar a RNE é justamente pelo fato de experiências anteriores que não foram positivas, né? E não foram positivas não no sentido de resultado. Resultado veio, assim como hoje vem com a RNE. A questão não é essa. A questão é quanto tempo eu tenho que me dedicar àquela metodologia pra me trazer o resultado. E a gente criou a RNE pensando numa metodologia onde o grande trabalho ali é de conscientização apenas e não de obrigação. Então você não é obrigado a visitar, você não é obrigado a indicar, você não é obrigado a, enfim, a fazer outras situações que algumas metodologias exigem, né? Então, na RNE, você não é obrigado. A gente trabalha, claro, a conscientização. Te explica do porquê é importante. Mas não que você vai ser ranqueado pra mais ou pra menos. Não tem um constrangimento, é isso que você quer dizer? Não tem um constrangimento. Por exemplo, eu recebia muita indicação fria. Porque quando a pessoa é obrigada a indicar, ela passa qualquer indicação. Então, muitas vezes, eu ligava pra indicação que eu recebia e essa indicação era fria. Era uma indicação que não, eu não conheço ou não, eu não preciso dos seus serviços. Ou, ah, preciso, mas não pra agora. Exatamente. Falei só que talvez, né? Coisa assim. Exatamente. Então, quer dizer, quando não há obrigação, a qualidade dessa indicação, ela passa a ser mais interessante. Ela passa a ser mais interessante porque a gente aplica realmente o tripé do networking, né? Sim. O conhecimento, a confiança e a reputação preservada. Agora, como que eu faço pra que essa indicação venha? Como que eu faço pra estimular o empresário, meu parceiro, a realmente indicar pra mim? Legal. Isso não torna o cara um pouco relaxado também? Não, não torna. Não torna porque quando você conquista a confiança, eu acho que essa é a palavra primordial de uma equipe de networking, quando você participa de equipe de networking. O seu trabalho não é vender. O seu trabalho numa equipe de networking é conquistar a confiança do seu parceiro. Ou seja, se eu me concentrar em conquistar a confiança, vender vai ser consequência. É consequência absoluta. É consequência. Então, o seu objetivo dentro de uma equipe de networking é conquistar a confiança. Com a confiança adquirida, o processo acontece naturalmente de resultado, de ganho. Então, a minha dica, a dica que eu dou aqui é realmente que a gente possa trabalhar na conquista da confiança. Após isso, o resultado vem. Agora, conheço também pessoas, empresários, que acreditam que em três meses ele vai ter resultados absurdos. E é mentira, porque o networking é uma conquista pra vida. Ele não é uma conquista pra três, quatro, cinco meses. Ou seja, é um negócio só a longo prazo. É um negócio só a longo prazo. Você pode sim ter resultados a curto, médio prazo. Legal. E se isso acontecer, é fantástico. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é você estabilizar relacionamentos e ter relacionamentos constantes. Tiago, o nosso 60 segundos acabou. Acabaram. Legal. Então, vamos finalizando aqui. Eu agradeço você ter vindo ao Café Cooperativo. Mas não vai embora, não, que a gente ainda vai fazer um pouquinho de networking aqui no terceiro bloco. Legal, perfeito. Vamos conhecer aqui a nossa Latra Viata e a ICAMP, que vai trazer alguns presentes pro Tiago. Até daqui a pouco. Há mais de 20 anos no mercado de calçados e acessórios em Jundiaí, região, a Latra Viata traz beleza, ousadia e as grandes tendências da moda. Trabalhamos com as melhores marcas, com linhas para toda a família e produtos para o público feminino, masculino e infantil. Temos vários endereços em frente à Igreja da Vila Arens, no Multimodal Center e também em Tupeva, com lojas modernas, completas e bem estruturadas. Estamos ansiosos para te receber aqui, onde nossos produtos te oferecem a elegância que você quer. Com atendimento diferenciado e especial, Latra Viata. Conforto e moda aos seus pés. Com mais de três décadas de experiência, a ICAMP, marcas e patentes, possibilita a você empresário uma performance mais segura no mercado. Isto porque a gestão, o uso estratégico e as ferramentas de propriedade intelectual, traz diferencial competitivo, te posiciona em relação aos concorrentes e garante que o ativo intelectual na era do conhecimento esteja legalmente protegido por meio de registros de marcas, patentes, direitos autorais e temas relacionados em âmbito nacional e internacional. Assim se tornou o primeiro escritório do ramo a conquistar ISO 9001 pela gestão da qualidade. Mais cafeína aqui no Café Corporativo. A gente brinca com mais cafeína aqui. Estamos até aqui com a canequinha da ICAMP para entregar para o Tiago. Mas agora daqui a pouco é churrasco, não é só café não, né? Tiago, vamos te entregar aqui os presentes da ICAMP. Uma canequinha, um porta-cartões e também aqui uma tábua de churrasco. Aliás, eu tenho sido pouco convidado para churrascos, né? Eu fico fazendo essa, criando essa expectativa aqui nos meus convidados, mas ninguém me convidou por enquanto não, né? Tá convidado então, Guiânia. Vou fazer um churrasco lá com você. Sério? Quero ver. Churrasco de Ponte Pretano. É isso aí. Não, tá certo. Tiago, dá para fazer esse grupo de networking aqui em Jundiaí, se quiser? Com certeza. Dá para trazer o RN para cá. Sem dúvida nenhuma. Dá para trazer para Jundiaí e também levar para outras cidades também. Quer dizer, se o empresário estiver interessado em participar, ainda que não tenha um grupo de networking do RNE na sua cidade, basta ele nos procurar aqui através do site. A gente trabalha a formação dessa nova equipe nessa cidade. Tá bom. Bom, eu acho importante a gente trazer aqui para o nosso telespectador o conceito do networking é de contribuir. Muitas pessoas vão aos grupos de networking pensando em vender. Então, quando o sujeito está pensando em vender, ele chega num relacionamento já oferecendo seu serviço, oferecendo seu produto e muitas vezes ele pode se tornar até meio chato em relação a isso, né? Agora, imagina que tenha 30 pessoas num grupo, numa reunião, todas as 30 pessoas pensando em vender, nenhuma das 30 pessoas pensando em comprar. O que vai acontecer? Não vai dar negócio. Então, qual é a melhor maneira, qual é a melhor mentalidade para você chegar num grupo de networking? Pensando em oferecer indicações. Você não vai vender para aquelas pessoas que estão lá. Você vai vender para as indicações daquelas pessoas. Então, comece indicando, comece por você essas indicações. Preste atenção quando as outras pessoas se apresentam e já vai pensando quem é que eu posso indicar para esse sujeito. Se você fizer isso e todos os outros fizerem isso, seguramente você recebe também indicações. Esse é o Café Corporativo. Hoje nós falamos sobre networking e na próxima semana a gente volta aqui com o assunto do mundo corporativo para você. Enquanto isso, ingresse nas nossas redes sociais, acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso YouTube, que lá tem 116 entrevistas para você acompanhar. Um grande abraço e até a próxima semana. Café Corporativo. Um oferecimento de Comfort Mix. A sua loja com mix de conforto. E camp, marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. Latraviata Calçados. Confort e moda aos seus pés. Ambos. Divis. Segura-vos. Então, as coisas são ameaçadas.